Para mim é um momento de alegria, porque eu tenho a satisfação de dizer que quem trouxe o Mazeiro, as atividades de ambiente, foi sob meu comando e amigo meu de joventude. E participar desse momento, que é o fim da carreira nativa, porque nós permanecemos policiais e militares, então para nós é uma alegria estar aqui nessa despedida e para esse momento tão bom na nossa carreira, que é ter cumprido a missão durante os 30 anos. Então, para nós é uma alegria estar aqui saudando e cumprimentando e revendo, inclusive, os amigos que ainda continuam trabalhando por equipe. Para nós é uma alegria muito grande e eu vim dar esse abraço nesse momento de alegria, tanto para ele, para a família dele, mas para nós também participamos desta parte da sua carreira. Qual mensagem do Sargento Macedo agora nessa nova empreitada dele? Desejar a ele sucesso, porque nós sabemos que essa partida para a reserva, um desligamento da ativa, é um momento tanto não normal para a nossa atividade. Então é um momento mais difícil, mas rapidamente vai realmente levar uma vida bacana, porque tem uma família maravilhosa, para o Alessi, o Will, para o seu filho, e desejar as bênçãos de Deus, para que ele tenha uma vida longa e possa curtir esse momento na reserva, ou seja, como aposentado nas filhas da polícia militar. Mas a nossa mensagem é de alegria, de felicidade mesmo, por ter vencido nessa etapa. W.A.